O Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que não se pode empregar a teoria do fato consumado em matéria ambiental. Assim, os ministros negaram o recurso de um restaurante localizado na Praia do Madeiro, em Tibaldo Sul, no Rio Grande do Norte, que tentava reverter a suspensão das atividades determinada pelo Ibama. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região confirmou a regularidade da atuação do Ibama e os pedidos do proprietário para restabelecer o funcionamento do restaurante foram negados. Em 2012, o órgão de fiscalização aplicou multa de R$ 100 mil ao proprietário do restaurante e embargou o estabelecimento que fica na área de praia, local protegido pela legislação ambiental. Em recurso ao STJ, a empresa alegou falta de fundamentação legal na atuação do Ibama. Acrescentou também que já estava no local há quase duas décadas. O relator ministro Og Fernandes negou o recurso. Ele ressaltou que ficou claro que o restaurante se encontra na faixa de proteção legal, sendo considerado bem público e de uso comum, que não pode ter construções nem limitações que individualizem o uso. O ministro destacou também que o local é área de proteção ambiental, em que ocorre a desova de tartarugas marinhas com a atuação do projeto Tamar. Legenda Adriana Zanotto